Fala, torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área pra comentar aí sobre a primeira contratação do Vasco pra temporada 2018, o volante Leandro de Sábato do Vélez Sarfield de 27 anos. Um jogador que pouca gente conhece aqui no Brasil, né? Eu nunca tinha visto ele jogar, não sei se alguém aí já tinha assistido ele jogar e que, portanto, fica difícil da gente fazer uma previsão mais apurada sobre como vai ser o desempenho dele no Vascão, né? Mas dá pra gente tentar. Dá pra gente tentar, partindo de informações, tentar chegar a algumas conclusões sobre por que tá vindo o de Sábato pro Vasco, né? E o que a gente pode esperar dele. Que informações a gente tem aí sobre o jogador, então? Quando foi anunciado o interesse do Vasco pelo jogador e quando foi se confirmando que o negócio ia mesmo fechar muitos jornais aqui do Brasil foram atrás de informação na Argentina, né? Com colegas argentinos lá pra saber a opinião deles sobre o jogador. E a opinião lá foi praticamente unânime. É um jogador de muita vontade, muito voluntarioso ali, destruidor de jogadas mesmo mas que com a bola nos pés não acrescenta muito pra equipe. Se você pensou aí no Jean, é bem por aí mesmo. É um jogador que tem o estilo do Jean de jogar. Tanto que foi aí anunciado por um dirigente vascaíno como um Jean melhorado, né? Se é melhorado mesmo, a gente só vai descobrir daqui a uns meses mas que é o Jean que o joga no estilo do Jean. Isso parece ser uma unanimidade. Outra coisa que chama atenção também, vendo aí os dados sobre ele, é o baixo número de jogos que ele tem. Ele tem uma carreira de 7 anos, ele estreou no Valley Starfield em 2010 e desde então acumula só pouco mais de 150 partidas pelo clube. Isso vai dar uma média aí de pouco mais de 20 jogos por temporada. É pouco, né? Se você for ver. Quantos jogos tem a temporada argentina? 50 jogos? Vamos chutar aí por baixo? Ele não jogou nem metade disso. O que a gente pode concluir daí? Que ou que ele nunca foi titular da equipe, né? Ou que ele foi titular em poucas temporadas durante esses 7 anos. Nas outras ocasiões, ele acabou sendo um reserva, até um reserva útil desses que entra. Eu fico imaginando que ele possa ter sido para o Valley Starfield o que o Pikachu é um pouco para o Vasco agora, né? Aquele cara que é reserva, não é considerado titular mas sempre que machuca um, dá um jeito dele entrar. Quando precisa fazer uma substituição ao longo da partida, entrar no segundo tempo, é ele que acaba entrando sempre. Imagina que deva ser esse o caso do The Sabato, né? Um jogador que entra quando é uma partida mais difícil, precisa de um time mais fechado, ele entra. Ou então, no segundo tempo, quando você precisa segurar o resultado, ele era aquele jogador que entrava. Imagino que seja isso. Não sei. Se alguém aí acompanha o futebol argentino melhor do que eu, deixa aí nos comentários como é que ele foi aproveitado no clube argentino. Agora, uma coisa que corrobora com esse meu pensamento é o fato de que estava acabando o contrato dele com o Vélez, né? E o Vélez não fez nenhuma questão de renovar. Quando se soube através da imprensa que o Vasco estava interessado, o Valley Starfield não fez nenhuma contraproposta, não fez nenhuma tentativa de segurar o jogador. Deu tchau e bênção para ele, boa sorte no Vasco. É sempre preocupante, né? Porque um bom jogador, o clube quer segurar. Você sempre espera que o clube queira manter aquele jogador. Você saber que o clube onde o cara joga não fez a menor questão de manter o cara, é preocupante, é preocupante. Ainda mais quando é o Valley Starfield. Se fosse o Boca Júnior fazendo isso, seria de chamar atenção também, né? Mas o Boca, pelo menos, está liderando o campeonato argentino. O Valley Starfield está em 19º lugar. Então, estamos trazendo um volante de um time que está em 19º no campeonato, que nem é titular absoluto, pelo que os números indicam. Isso tudo aí, esses fatos, geram preocupação. Isso significa que eu considero a contratação do Leandro de Sábado um mau negócio? Não necessariamente, não necessariamente. Por quê? Primeiro, porque para mim, a contratação dele sinaliza que realmente vai ser muito difícil para o Vasco segurar o Wellington e o Jean. Já estamos trabalhando aí com a possibilidade de que eles não permaneçam no Vasco para 2018. Que era uma coisa já esperada, né? A gente comentou no começo do ano, quando esses jogadores vieram, o problema de você trazer jogador por empréstimo. Já é complicado você renovar um contrato com um jogador, tendo que negociar só com o jogador. Imagina tendo negociar com um jogador, com um terceiro clube, sendo que esse terceiro clube tem os direitos, então, se ele não quiser, acabou. Por isso que é complicado trazer empréstimo, sabe? A gente já viu outros casos aí, o Riascos é o caso mais emblemático nos últimos tempos, estava bem no Vasco, acabou empréstimo, não tem como se renovar. Se o clube que tem um jogador, que tem a posse de jogador, no caso era o Cruzeiro, não quiser, só vai se desembolsando muito dinheiro do bolso para pagar a multa recisória para conseguir tirar o jogador de lá. E aí é complicado. Há um tempo atrás, em outubro, eu fiz um vídeo comentando aí sobre quem deveria ficar e quem deveria sair para 2018. falei que o Jean deveria sair por causa disso. Até hoje, recebo mensagem desaforada, você é louco, Jean, fora. Mas é justamente por causa disso que eu estou falando agora. O Jean, se a gente pudesse manter ele por um salário razoável, sem problemas, eu gostaria que ele continuasse no Vasco. Agora, você vai tentar pagar um salário estratosférico para o jogador, tentar dar um dinheiro para o Corinthians, para ficar com o Jean, na situação que o Vasco está, que não tem dinheiro para nada? Não dá, né? Não dá. Então, daí que eu vejo dois grandes acertos de começo nessa contratação do The Sábado já. A primeira, já se antecipa aos problemas futuros. Não está fazendo que nem na temporada agora de 2017, que esperou o Vasco ficar sem volante nenhum, né? A gente tomar várias goleadas porque não tinha volante na equipe, para aí perceber que tinha que ir no mercado contratar e trouxe o Jean, trouxe o Wellington. Dessa vez, pelo menos, já estamos trazendo um volante antes da água ferver, não é mesmo? Solução inteligente. Outra vantagem também, a gente não sabe, que nem eu já falei, se esse The Sábado vai ser um Jean melhorado. Mas se for igual o Jean, for um Jean argentino, assim, jogar no mesmo nível, já é um ponto também para o Vasco. Se o Jean já é caro e vai sair mais caro ainda para manter ele no clube, então se você consegue trazer um jogador do mesmo nível técnico, que custa mais barato, é um ponto positivo para o clube também. E acho que pode ser mais coisas. Tem outras características no The Sábado que me agradam. É um jogador de 27 anos, que é a idade que a gente considera onde os jogadores atingem o ápice da carreira, porque é quando você consegue acumular o máximo de experiências sem ainda ter um declínio físico. É ali, com 28 anos, mais ou menos, a idade de 28, 29 anos, é quando o pessoal considera que os jogadores atingem o seu ápice. E a gente está contratando um jogador que vai atingir esse ápice, então, no nosso clube, né? Porque ele, olha mais uma vantagem aí, não está vindo por empréstimo, está vindo com um contrato assinado com o Vasco de dois anos. Ou seja, se realmente chegar no final do ano lá, e ele jogar bem, jogar que nem o Jean, agradar o clube e a torcida que nem agradou o Jean esse ano, a gente não precisa ter medo de que vai perder ele para a temporada seguinte, porque ele tem dois anos de contrato. Se ele mandar super bem, melhor ainda, no final desse um ano, já estende o contrato dele por mais um tempo logo, para não ter problema de ter clube interessado nele no final do contrato, né? Ou, se tiver clube interessado, pelo menos o Vasco ganha uma grana em cima disso. Então, é mais uma qualidade também. Outra vantagem, um jogador argentino, para a gente que vai jogar Libertadores, é interessante. Ele sabe como é que funciona o futebol lá na Argentina, no Uruguai, que é um estilo meio parecido. Vai ser interessante, quando a gente tiver que enfrentar adversários do resto da América Latina, ter um jogador que já está acostumado com esse tipo de jogo, um jogador que fala o castelhano, né? Então, ajuda não só na hora de falar com os adversários, mas na hora de desenrolar com o juiz também. Atualmente, a gente tem só o Martins Silva, que fica lá atrás no gol, é difícil de cumprir essa função, né? E o André Gios, que eu espero que não fique no Vasco para a temporada que vem, e caso fique, eu espero que não seja titular. Então, é interessante ter um jogador com essas características, para jogar aí a Libertadores, né? Um pouco mais experiente que o Jean também, o Jean tem 21 anos só, ele tem 27, espero que tenha a cabeça mais fria, não faça tanta besteira, o Jean às vezes parecia meio afobado em algumas jogadas. Enfim, são características interessantes, mas óbvio, nada disso aí vale se o jogador chegar na hora e se comprovar um perna de pau, né? Aí, todos esses pontos positivos aí que eu levantei, que podem acontecer, caem por terra. Mas isso a gente só vai descobrir daqui a alguns meses, quando o Vasco finalmente estrear na temporada 2018, aí depois de uns 4 ou 5 jogos, a gente já vai poder ter uma ideia melhor de qual é a decidir sábado no fim das contas. Enquanto a gente não vê, enquanto é desconhecido, o jogador é desconhecido, né? As possibilidades são infinitas. Diante disso, eu vou querer me agarrar à ideia de que, se ele não é um craque, não é um cara que vai revolucionar o meu campo vascaíno, pelo menos pode ser um jogador aí que vai ajudar no grupo, vai ter a sua importância na temporada, principalmente se o Jean e o Wellington realmente não permanecerem aí para o próximo ano, como indica atualmente que vai acontecer. Então, se eu aprovo ou desaprovo essa contratação, essa contratação eu vou aprovar, tá? É uma aposta, é arriscada, pode não funcionar, mas eu acho que como está vindo de graça, o salário não deve ser muito alto, eu imagino, eu acho que o Vasco tem que abrir espaço nas temporadas para fazer uma ou duas apostas dessa, está gastando uma nesse de sábado aí, vamos torcer para que funcione, mas eu aprovo sim essa contratação. Beleza, galera? Então é isso, quero agradecer muito aí as mensagens de carinho que vocês deixaram, a gente fez a live aí especial de 20 mil inscritos, e aí a live, como vocês sabem, ela fica depois no canal ali, registrada como se fosse um vídeo comum, né? E muita gente, muitos de vocês, deixaram lá palavras de carinho, elogiando o canal, desejando vida longa para o canal, muito obrigado, esse tipo de incentivo é fundamental para a gente continuar aqui esse trabalho, eu acho muito divertido fazer o sobrevasco, mas também dá muito trabalho, é muito cansativo, e nessas horas, essas palavras aí de força, e elogiando a gente, é o que fazem o canal seguir em frente. Então, muito obrigado para vocês, não deixem de continuar alimentando esse canal aí, dando aquele like, se inscrevendo, caso não tenha se inscrito, deixando aí nos comentários a opinião de vocês sobre o argentino, aí, valeu a pena, não valeu? Tem alguma informação extra aí que eu não comentei nesse vídeo sobre ele? Deixem aí nos comentários, a discussão sempre continua nos comentários, e a gente vai se falando. Tchau, 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 tchau!